Para o Carol de Corpoa Ai ai, não existe alguém mais linda do que eu Todo mundo acha, menos uma mentirosa que não Mas quem liga? Eu hein? Melhor eu ir dormir Até que enfim esse banheiro desocupou Porque todo mundo demora para escovar o dente Menos eu que tenho contato de honra Escovando o dente E quando acabou De manhã Bom dia para mim Porque minha voz está fina Estranha, será que eu e a Lady tarocamos de corpo Eu vou matar aquela fada Eu caí da cama Ah, o que aconteceu comigo? Eu não sabia que eu era tão feia É não do que precisa E ai Será que aqui é só tem Deixa eu morrer Não, 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 não É porque ela vai ter o meio Não, 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 não Morreria E aí Gê Obrigado.